Boa tarde a todos em nome da Câmara Municipal de Lisboa e neste caso aqui no Centro de Inovação da Mouraria. Vamos dar início à Masterclass de crescer como empresa que será dada pela formadora Diana de Almeida Rafael e aproveito também para agradecer muito a colaboração que temos tido pelo Clube da Criatividade de Lisboa, que tem sido um de Portugal, peço imensa desculpa, tem sido muito importante para o crescimento e para dar aqui uma metódica importante ao movimento do empreendedorismo, sobretudo criativo, de Lisboa e do país em geral. Muito obrigada Diana por teres vir a parar aqui e falar sobre a tua experiência e que acho que terá sido muito importante. Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos então dar início à nossa Masterclass, crescer como empresa, vamos tentar adaptar àquilo que é a realidade de cada um, de nós, de pontos do percurso em que estamos e perceber quais são, não só os caminhos, mas acima de tudo, ter esta clareza e esta soberania na perspectiva em como olhamos para os nossos negócios, quais são os nossos principais estrangulamentos. Faz sentido? Eu vou partilhar o meu ecrã convosco. Começar com a nossa Masterclass, neste caso, com estes percalços, mas deveria ser gestão de stress, que ajudar-nos a todos muitíssimo mais. Mas vamos falar um bocadinho também nessa dimensão e importância que tem na resiliência e na endurance do empreendedor, perceber também como é que as emoções o implicam na forma como nós conseguimos evoluir ou não no nosso processo. Antes de mais gostava de vos falar um bocadinho naquilo que é a hierarquia da consciência organizacional. É um derivativo daquilo que é a pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, mas fundamentalmente a nossa perspectiva da capacidade de evolução dos nossos negócios dependendo do ponto em que estamos ou da situação em que estamos. E a estagnação em determinado patamar não implica diretamente com o ponto de maturidade da nossa empresa. Em qualquer momento podemos ver ameaçado por eventos Black Swan, aqueles eventos de sismo negro que acontecem dentro do ecossistema internacional, que não são previsíveis e tivemos a prova provada disso no início da pandemia, mesmo negócios com um nível de maturidade e um nível de faturação bastante elevado, quando são pressionados pelo ecossistema de uma forma que os coloca numa situação de vulnerabilidade, nem sempre tem a agilidade de conseguir adaptar, conseguir dar resposta e conseguir sobreviver. Faz sentido? Por isso é que é importante perceber esta ferramenta, principalmente nesta dimensão de avaliação de qual é o nosso ponto e o que é que nos pode estar a atrasar. Este é um modelo de Richard Barret. Richard Barret foi fundamentalmente uma pessoa que desenvolveu esta consciência dentro das organizações, na sua estrutura, principalmente na dimensão de liderança. ele foi assistente do vice-presidente do Banco Mundial na criação precisamente de um ecossistema de ambiente corporativo de trabalho consciente e mais sustentável, que seja menos agressivo e que este bem-estar dos próprios colaboradores, dos próprios trabalhadores, vá alavancar a produtividade e a exponenciação das próprias empresas. Nesta dimensão vamos começar pela base, fundamentalmente, que é a viabilidade. A viabilidade é o estrangulamento da maior parte dos empreendedores, da maior parte das empresas. Isto quer dizer o quê? Asegurar a estabilidade. E aqui entra fundamentalmente a estabilidade financeira, o lucro, a segurança na estrutura, a energia que nós temos, fundamentalmente, a energia e a resiliência enquanto empreendedores para continuar. Ser empreendedor é um combate de corpos. Sempre. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser melhor. Mesmo que tenhamos uma multinacional, vai sempre custar. Portanto, quando nós pensamos em ser empreendedores, e muitas vezes existe uma romantização deste setor em que vamos ter liberdade e vai ser incrível, e vamos ter tempo livre e cenas vai... Não, não é isso. Pelo menos não é. Se foi por causa disso, pá, agora só. Não foi. E vão perceber da pior maneira. É porque a grande dimensão que vem com o empreendedorismo e o facto de sermos responsáveis pelo nosso próprio negócio é termos esta capacidade de entrega que vai implicar muito trabalho, muitas horas e esta resiliência para falhar. Ser empreendedor é ir muitas vezes de dentes ao lanceiro. O que define aqueles que vão poder continuar é a quantidade de vezes que nós temos resiliência para testar outra vez. Eventualmente para falhar. E porque como não há receitas mágicas para nada, em nenhuma grande empresa que vocês possam conhecer, não existem receitas fechadas. Se houvesse, éramos todos multimilionários. Todos os negócios tinham imenso sucesso. E a questão é... Muitas vezes nós não temos a resiliência de conseguir esperar ou conseguir aguentar até o ponto que é o turning point, em que damos a volta. E o caminho nunca é alinear. Há alturas que estamos melhor, há alturas que estamos pior, porque estamos também vulneráveis àquilo que é a demanda de mercado, aquilo que acontece na sociedade, qual é o ponto da economia. Tudo isso vai ter impacto na forma como nós conseguimos trabalhar e na forma como, fundamentalmente, na base, conseguimos vender. E esta sustentabilidade é aquilo que temos que garantir em primeira instância para conseguir evoluir. Por muito que sejamos altruístas e tenhamos sonhos e tenhamos toda uma visão de crescimento, se nós não conseguimos garantir esta sustentabilidade do projeto a médio e longo prazo, não vamos ter as ferramentas possíveis para sair do ciclo de ansiedade que temos todos, enquanto empreendedores, ter a corda no pescoço e não saber como é que vai ser, se calhar, ao final do mês ou para o próximo mês. Já sentiram isto? Portanto, este é o patamar em que muitos de nós derrapam muitas vezes, ok? E aquilo que é o core belief nesta dimensão enquanto empreendedores é ainda não tenho o suficiente. E pode ser, porque para nós podermos escalar implica, e vamos ver já a seguir, a parte da descentralização e conseguirmos não estar exclusivamente focada em nós. Portanto, isto é só o início do caminho. E para isso é preciso mais do que boa vontade, é preciso mais do que amor à camisola. Nós vamos ter que ter meios, recursos, para que as pessoas que estejam ao nosso lado possam sobreviver também. E essa, muitas vezes, é das maiores ansiedades para um empreendedor. Ou para as microempresas, ou para as pequenas empresas. Faz sentido? Depois temos o segundo patamar, que é de construir o credo de segurança. E aqui é a satisfação do cliente. São as conexões, é o respeito que nós temos, não só do ecossistema, mas dos nossos clientes, de quem nos vê, da sociedade no geral, daquele que é o nosso público-alvo. E aqui implica uma parte importante, que é a discuta ativa e comunicação aberta. Muitas vezes nós ficamos estrangulados na nossa própria visão das coisas, daquilo que achamos que é o output do nosso trabalho. E custa-nos muito dar este passo ao lado e perceber que nós estamos a vender para alguém. Portanto, nós não estamos a criar só para nós, nós estamos a criar para os outros. Portanto, nós vamos ter que adaptar àquilo que são as necessidades dos outros. mesmo que nós achemos que a nossa visão é hiperspansiva e que é uma coisa incrível e que os outros não estão a ter, se calhar, ainda a capacidade de internalizar aquilo que é a nossa visão do nosso trabalho. A grande questão é, se não existe necessidade nem demanda de fora, não existem clientes. E o que é que acontece? O que é que está a acontecer nesta dimensão? Estamos presos ao nosso próprio ego. Faz sentido? Isto é verdade quando somos criativos, é verdade quando somos tudo. Nós temos uma visão de uma coisa que supostamente pode escalar a ser bombástica. E de repente, damos-te caras com uma realidade de se calhar um pouquinho diferente. E com mais dificuldades e com mais contratempos e com uma dificuldade de crescer. muito maior do que aquela que esperávamos. O que é que nós não conseguimos controlar os outros? Portanto, se nós, e aqui é uma dimensão de construção também da autoestima, é percebermos que ouvir os outros, com escuta ativa, é importante antes de nós queremos defendermos constantemente. A maior parte das coisas que nós fazemos na vida é defendermos todo o tempo. Estamos constantemente a defendermos porque sentimos que tudo é um ataque para nós. E isto é uma dimensão nossa enquanto seres humanos, que traz um empreendedor a uma pessoa. Portanto, isto é a base da psicologia humana. Portanto, ouvirmos uma visão fresca, com alguma profundidade, com algum distanciamento daquilo que é a nossa visão, pode-nos abrir imensas portas. Até na nossa criatividade, porque às vezes estamos tão perto daquilo que é o nosso trabalho, que mesmo sendo criativos, a nossa criatividade fica incapotada. Já sentiram isto? E sentimos numa espécie de como, não no sim, mas nos sims, os bonecos que ficam presos contra uma parede, e não conseguem andar e aqui fica o vejo. E nós sentimos que estamos contra um bloqueio e, por mais que tentemos forçar, não há saída da lua. Portanto, muitas vezes o que sentimos aqui é, não sou suficientemente estimado, sou suficientemente respeitado. E estão a perceber a desmotivação que está a contar. É uma segundinha a desmotivação. Por isso é que esta engurança e esta resiliência, enquanto empreendedores e enquanto pequenas empresas, é muito importante. Porque há dias bons e há dias médios e há dias que se não gostam. E isso é mesmo importante de perceber que são esses dias, é esses dias que realmente nos põem à prova. Verdade? E é um caminho. E todos sonhamos de ser uma empresa gazela, daquela que fica multimilionária. Não é a unicórnio. É a gazela que ficamos uma semana, mas chega. Uma semana chega, não chega. Acho que sim. Acho que está bom. Mas pronto. A questão é que não é verdade para 99,99%. Eventualmente estas empresas gazela de rápido crescimento também não têm estrutura para se conseguir aguentar nas canetas à velocidade de expansão que têm. Já vamos ver que tipo de estrangulamentos é que também existem aqui. E aqui temos a parte de excelência no desempenho, que é o controle de qualidade, é o reconhecimento, a autoconfiança, a competência, a produtividade, a eficiência. Que é a evolução da performance. Para evoluirmos na performance, temos que ter forma de agilizar operações e processos. E para isso não pode estar hipercentralizado em nós. Faz sentido? Não dá. Porque o dia tem 24 horas. É o que é. Não é diferente para ninguém. E nós temos uma capacidade de output. Ponto. E não podemos estar em todo o lado, em todo o tempo. Sempre com o mesmo nível de desempenho. Portanto, para garantir a qualidade da performance, temos que garantir também esta sustentabilidade em nós, da nossa performance, e ter esta capacidade já de, através da viabilidade, perceber-se que o controle de qualidade e a melhoria de desempenho, se temos capacidade de internalizar já pelo menos um elemento de uma equipa. Faz sentido? Faz sentido? Porque nós não vamos conseguir passar os limites do humanamente possível. Só nós. Ok? E aqui, a grande diferença nesta escala é perceber se o tipo de produto ou de serviço que estamos a oferecer ou a vender, ou a qualidade, e aqui implica o reconhecimento também. Imagina, vocês podem ter um portfólio pequeno, isto é, podem ter uma oferta reduzida, com muita qualidade, com um nível de excelência e de exclusividade muito elevado, e aí como o vosso output é pequeno, se existe reconhecimento do vosso trabalho para aumentarem os vossos preços, portanto, terem capacidade de sobrevivência, com menos capacidade de entrega. Faz sentido? Ao contrário, para poderem baixar os custos a valores que muitas vezes estão ridículos, têm que ter uma capacidade de produção absurda. Por isso é que é a dificuldade entre os pequenos negócios e as grandes multinacionais, ou as grandes empresas nacionais. A capacidade de esmogar com a escala de produção em relação aos preços e esmagar margens de lucro existe muito mais em grandes empresas do que em pequeninas empresas, ou em empreendedores que são, eventualmente, uma pessoa. Faz sentido? E agora, aqui já vamos, aqui estamos nos principais estrangulamentos, e agora só queria passar de forma relativamente célebre, esta ideia do que é que é subir nesta escala. Em quarto lugar está a evolução, que é esta dimensão da evolução e da aprendizagem contínua. Uma coisa que é importante, um museu empreendedor não vai com a entidade de toda a gente, é a ideia do beginner's mind, o de termos sempre a curiosidade e a abertura para aprender coisas novas. Nós não sabemos tudo, nunca, 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 em momento algum vamos saber tudo. Portanto, se não temos curiosidade e se não temos a humildade de saber que podemos aprender coisas novas, porque o que o mundo está a mudar sempre, é o ponto zero de não conseguirmos evoluir neste processo. Faz sentido? Esta humildade de podermos perceber que há sempre espaço para crescer e para aprender e para fazer diferente, sem estarmos os reféns daquilo que são as nossas ideias tanques, é muito importante. Isto é importante se tivermos 20 anos ou se tivermos 90 anos, se formos multimilionários, ou se estamos a fazer os nossos primeiros 300 anos. O processo nunca acaba. E aqui é a responsabilidade, a accountability, isto é, quando falhamos, percebermos que falharmos sem ficarmos amargurados e aprendermos com isso. Não quer dizer que não seja um sofrimento que é. E é ok, mas a única maneira de não repetirmos este erro é aprendermos com ele, com o sofrimento que tem associado. Daí isso do empreendedorismo ser um desporto de luta full contact. É o compromisso, é a inovação, é o empowerment, e aqui também das vossas pessoas, as pessoas que vos acompanham, e a autonomia e a agilidade da evolução. Ok? Depois temos aquilo que é o alinhamento interno e a coerência interna, que é o propósito e a autenticidade. É como é que com este crescimento vocês conseguem manter autênticos aquilo que é a vossa visão e alinhados sem, imagina, sem nos deixarmos estudar por aquilo que possam parecer tendências fáceis. Isso não existe. Podemos sentir-nos tentados a afastar-nos demasiado daquilo que é, aquilo que criou o respeito e o reconhecimento na marca que nós criámos. E de repente já somos uma coisa completamente fora daquilo que nós achávamos que éramos inicialmente. E o que é que acontece muitas vezes aqui? Quando não há aqui este alinhamento com aquilo que nós podemos mudar. Atenção, aquilo que nós fundamos, ou fundámos há 10 anos, provavelmente hoje já não é a mesma coisa. E isso é ok. O que eu estou a dizer é, muitas vezes, achamos que, numa sociedade de tendências, seguir algumas coisas que podem estar completamente desconexas daquilo que é a nossa visão, pode ser pior para nós do que melhor. Faz sentido? Não? Não faz sentido? E não falem comigo. Sim, perigoso. Quando nós, de repente, imaginem, quando nós começamos com um negócio de sustentabilidade e, de repente, estamos tão nas lonas que aquilo que aconteceu é que o nosso principal financiador é uma cadeia de fast fashion e nos instrumentaliza para greenwashing, está a fazer sentido? E, atenção, eu acredito que existe a potencial de melhorar em todas as empresas nas grandes, naquelas que têm muitas falhas e têm muitos dramas humanitários e ambientais e que toda a gente e todas as instituições têm esta capacidade de evoluir e de aprender e de se tornar melhor. Mesmo que, em algum ponto, e sim, pude greenwashing. A questão é, as pequenas são tragadas vivas e são um dano colateral no caminho. Faz sentido? Era a este nível, isto é só um exemplo daquilo que pode estar a acontecer. Em sexto lugar, é parte da colaboração e das alianças e aqui que sim, criar esta cocriação com outras entidades, com outros empreendedores, principalmente com as comunidades, por exemplo, de empreendedorismo, as comunidades de inovação, seja de Lisboa, seja do Porto, ou seja de Portugal, seja da Europa, não importa. É esta capacidade de criar laços e criar revo e isso pode nos ajudar a abrir muitas portas e também a ter uma visão mais expansiva do que é aquilo que nós podemos fazer. Ok? Aqui, é exponenciar este ponto 2 e é quando já temos uma abertura e uma proximidade para as pessoas que estão à nossa volta poderem ter este papel ativo também para nos ajudar a melhorar e a crescer. E aqui já podemos falar a um nível estratosférico de fusões, de aquisições, mas aí estamos a falar já num nível de maturidade das empresas bastante elevado. e depois temos a contribuição. Isto é um bocadinho ao contrário daquilo que são os negócios de inovação social ou de impacto que começam pela parte da contribuição, mas a grande questão em relação a tudo é sempre a sustentabilidade e a sustentabilidade destes negócios. Mesmo que o impacto e o lugar que estejamos a deixar seja muito positivo, esteja acrescentado à parte da responsabilidade social e ambiental às gerações de futuro, se estes negócios não têm um modelo de sustentabilidade porque ainda estão assentes nos modelos antiquados da caridade e de estarem dependentes de subsídios constantemente e não haver nenhum modelo de sustentabilidade interno, coloca-os numa situação muito numerável. E podem haver bons modelos de sustentabilidade só com fundos. eu não acredito muito nisso mas ainda assim não limite modelos híbridos mas nós temos que garantir que o nosso trabalho nos dá retorno porque senão estamos a focar-nos em alguma coisa que pode ou não vir com cursos que podemos ou não ganhar e na verdade não estamos a fazer o nosso trabalho o nosso trabalho é concorrer a bons cursos. Faz sentido? Pronto. E aí o que é que estamos a fazer? Estamos a criar entropia no processo temos um esgotamento enorme de só fazer candidaturas que é tipo a full time job e dentro de muitas instituições há departamentos só a fazer candidaturas enquanto os outros fazem o seu trabalho portanto se somos só um ou dois ou três pessoas não interessa temos que ter uma escala de prioridades bastante clara porque para perceber quais são as nossas prioridades no nosso trabalho o que é que nos vai garantir a sobrevivência e a subsistência dos nossos projetos faz sentido? Tem alguma questão? vamos ver aqui o que são as nossas os nossos principais estrangulamentos este modelo é o Griner's Growth Model da Universidade de Harvard e todas as empresas têm múltiplos estrangulamentos à medida que vão evoluindo neste vetor temos a maturidade da organização de uma organização jovem para uma organização madura e depois temos o tamanho da organização temos as micro organizações ou os empreendedores sozinhos que depois se tornam micro empresas e temos as grandes organizações o que acontece é que no início enquanto somos empreendedores portanto é o primeiro quadrante é a fase um que é o crescimento assento na criatividade na visão do empreendedor e aqui o trabalho fundamental é focado em fazer e vender fazer e vender garantir a viabilidade e a sustentabilidade portanto aquilo que é o referencial de sucesso ou de estabilidade é na verdade aquilo que é a dimensão de cash flow que nós temos dentro da nossa instituição o modelo de liderança ou o modelo de gestão aqui é normalmente one man show one woman show mesmo que existam algumas pessoas dentro do processo normalmente é o tal amor à camisola não existe dinheiro para pagar ordem ainda não há viabilidade para mais portanto apoiam porque eventualmente acreditam normalmente são conhecidos como os 3 F's é a fase do bootstrapping em que nós nos vamos mantendo-se pé a agarrar nas próprias atacadoras das botas não é? e são os 3 F's que é friends, family and fools são aqueles que nos vão ajudando ao longo deste processo nesta primeira fase em que é tentar manter o nariz fora d'água verdade? já sempre problema isso o grande problema é que à medida que vamos aumentando este o nosso nem digo lucro o nosso income o nosso cash flow e que vamos tendo um bocadinho mais à vontade e que vamos começando a ter mais clientes vamos começando a perceber que sozinhos não dá não é? portanto vamos ter que ter a capacidade de contratar e de internalizar elementos na nossa equipa o problema é que aquelas pessoas que nos estão a ajudar os 3 F's só o seu do muitas vezes não são isso que é não é? temos que perceber que estas pessoas que muitas vezes estão ao pé de nós e que nos estão a ajudar e que foi uma ajuda preciosa e nós confiamos se calhar não são as pessoas mais capacitadas para me darem apoio nesta fase de crescimento ok? e aqui dói muito porque muitas vezes este bloqueio que é esta crise de liderança que na verdade eu não concordo com esta denominação liderança é uma coisa gestão é outra e um manager e um manager não é um líder pode ser e um líder não tem que ser um manager ok? e aqui a questão é esta é amigos amigos negócios à parte portanto muitas vezes há necessidade de criar fraturas que são muito dolorosas emocionalmente porque quem temos ao pé de nós não é uma relação profissional é uma relação de sermos amigos somos familiares já viram isto a acontecer e eventualmente para nós podemos crescer e ter alguém qualificado para nos ajudar não pode ser nenhuma destas pessoas mas estas pessoas têm expectativas e isto é uma situação muito difícil de gerir porque é preciso tomar uma decisão radical em eventualmente pôr um término com esta dinâmica e criar uma dinâmica mais profissionalizada vai fazer sentido? isto não tem que ser verdade em todas as circunstâncias é só porque isto é verdade para muita gente e neste nesta crise de liderança em que somos todos amigos em que ninguém sabe muito bem quem é que tem aqui uma voz de comando quem é que tem autoridade para definir e criar estrutura numa instituição que está em crescimento é muito difícil 70% das empresas morrem aqui 70% este é um muro de Berlim para nós empreendedores conseguir ultrapassar esta fase implica que venham uma série de outros muros mas não isto especificamente não quer dizer que todas as startups que todas as empresas que todos os empreendedores vivam estas fases por esta ordem mas a ordem tradicional é mais ou menos esta aquilo que é importante perceber aqui é que nem todos os empreendedores têm perfil para ser gestores e esta parte aqui é que é preciso também esta soberania e este distanciamento para perceber ou compreendermos nós de antemão que não temos perfil ou por tentativa erro irmos várias vezes ao chão percebermos que não temos perfil para sermos gestores e aqui nesta fase de crescimento o que acontece é a necessidade de eventualmente contratar alguém que tenha esse papel ok até na Apple veio alguém externo para fazer a gestão não foi espetacular mas não interessa isso é um outro problema a questão é que nem todos os empreendedores têm perfil para ser gestores alguns que nem querem alguns que não querem há muitos empreendedores que são empreendedores compulsivos querem começar negócios e há alguém que depois trabalhe no Business as Useful há malta que é a malta da visão e é a malta de criar e é a malta de expandir mas operações não é com aquelas pessoas mas operações são dia a dia dos negócios ok e isto é especialmente complicado e desafiante para criativos não é? ninguém gosta de operações eu compreendo eu também não compreendo perfeitamente portanto nós termos este distanciamento para perceber que e estamos um bocadinho à vontade com esta é o princípio de Peter que nós temos limites de competência em diversas áreas em diversas áreas e enquanto nós não assumirmos que chegamos ao nosso limite de competência em determinada área e que precisamos de ajuda de alguém aí é difícil há uma área principalmente imagino que nos criativos assim mais ou menos no geral nós percebemos com alguma tranquilidade que se calhar a contabilidade e finanças não é propriamente a nossa cena e percebemos que eventualmente alguém tem que entrar para tomar conta dessa paz tem que acontecer certo portanto percebermos quais são os nossos handicaps e ter pessoas que têm competências alternativas às nossas e visões alternativas às nossas que nos possam ajudar a crescer nós não queremos ao pé de nós só pessoas que sejam yes-mans que digam que sim a tudo a tudo que nós pensamos quando já temos modo até aqui nós precisamos de alguém que diga olha se calhar olha aqui a mãozinha vá bora lá pronto pelo menos já tens já está só para o pescoço temos que ter pessoas que sejam muitas vezes o espelho de coisas que nós não estamos a ver faz sentido? a fase doito é a direção e aqui é quando temos alguém nós próprios que criamos uma estrutura já mais e era guisada dentro da própria organização e aqui o nosso grande papel é criar e este é um problema é um estragoamento importante em vários pontos que é hipercentralização queremos dar ordens mas queremos que seja feito tudo exatamente como nós queremos que nos aquela vírgula naquele sítio isto é absolutamente esgotante porque estamos em cima das pessoas não lhes damos qualquer autonomia as pessoas sentem alguns magamentos durante o processo nós temos muita ansiedade queremos que as coisas saiam perfeitas e queremos que saiam exatamente como nós gostaríamos que fossem feitas e às vezes perdemos oportunidades porque as pessoas podem ser melhores que nós com soluções alternativas portanto qual é a grande importância aqui é nós termos esta capacidade também gerir a nossa ansiedade com o desapego das nossas ideias e permitir que os outros também possam dar imputos ok porque o que acontece nesta nesta fase é a crise é a crise da autonomia as pessoas que estão à nossa volta que nos querem ajudar e aqui já estamos a falar de outro nível já não estamos com pessoas que estão ao pé de nós só por amor à camisola e quais é que são aqui nesta fase o que é que é o grande problema de todas as empresas grandes pequenas médias assim assim mais ou menos qual é o grande grande desafio e depois ah retenção de talento retenção de talento isso é educarás é o custo de oportunidade de encontrarmos as pessoas certas o custo de ensinar estas pessoas tempo e dinheiro por isso é que nós temos que ter muita clareza em qual é o nosso custo de oportunidade e como é que nós fazemos os nossos processos de triagem e como é que investimos este tempo quanto mais pequeninos formos maior é o custo de oportunidade porque falhar pode representar-nos pequeno e eu não vos quero causar ansiedade mas imagino que mas eu imagino que seja claro na verdade não é doce não é bonito não é romântico não é somos todos não é é duro e se eu fui a primeira pessoa a dizer-vos isto eu fico feliz se calhar não fico tão feliz como vocês não ficariam porque eu gostava que me tivessem dito isto se calhar antes antes se calhar já há muito tempo mas a questão é é demasiadamente romantizado ok e nós achamos que vamos ganhar muito dinheiro e ser muito livres e ter muito tempo livre e vamos trabalhar o que quisermos onde quisermos vamos vamos trabalhar todo o tempo em todo o lado isso é o que vai acontecer toda a hora toda a hora exatamente portanto eu acho que o dia do das startups tem não tem 24 horas tem mais nós vamos ver muito bem onde elas acham e também sabemos que somos startup pelo menos até os 120 anos da empresa estamos ok com isso portanto perceber que o nosso potencial de crescimento depende também do nosso desapego e desta capacidade também de ter este desapego do nosso ego e conseguir descentralizar aqui posso-vos dar alguns alguns elementos aqui também na estrutura de cada uma das fases daqui para a frente sendo que eventualmente todos nós a partir eventualmente daqui está longe da nossa liga não é? já quando existem quando já temos muitas vezes milhares de funcionários se alguém tiver aqui milhares de funcionários digamos claro mas não a fase 2 é precisamente melhorar operações para conseguir escalar a parte da produtividade e centralizar o funcionamento muitas vezes em nós mas com a ajuda de outros e na verdade aqui já implica o pagamento de um salário e eventualmente uma subida através do mérito do impacto que estas pessoas têm dentro da nossa instituição e depois temos a crise da autonomia que é quando nos disseram que nós tínhamos que criar hierarquia e criar esta estrutura agora dizem-nos para let it go keep frozen não é? e temos alguma dificuldade em conseguir que esta dimensão emocionalmente seja viável para nós e aqui é crescimento através da delegação delegar é uma arte e é uma ciência e há pessoas dentro de estruturas muito grandes que não sabem delegar e continuam a ter este mesmo problema portanto não tem a ver sequer com maturidade da organização tem que ver com a nossa maturidade individual e esta necessidade de controle associada muitas vezes a estes níveis de ansiedade e de profissionismo que achamos que mais ninguém consegue fazer tão bem como nós ok e aqui esta questão lembram-se que vimos o ownership e a accountability da nossa equipa se eles falharem isto é o papel de um líder a culpa é nossa e é ok ser um líder é dar o corpo às balas pelas nossas pessoas e toda a gente vai falhar nós também se não falhar não são humanos exatamente porque ninguém sofre dessa enorme tragédia que é a perfeição portanto eles vão falhar nós vamos falhar conseguir criar autonomia nestas pessoas precisamente para agora nesta fase ser mais conseguir ver a parte dos relatórios ver métricas ver como é que podemos alinhar todas estas dinâmicas mas lembrem-se retenção de talento é importante portanto haver um alinhamento de ordenado e também do que é reconhecimento destas pessoas e o reconhecimento destas pessoas pode não ser exclusivamente salariado isto é difícil quando nós somos a cara eventualmente do nosso negócio isso quer dizer o quê? Nós temos que compartilhar as holofotas com estas pessoas E qual é o problema aqui mais uma vez? É nós termos muita dificuldade em conseguir partilhar uma coisa que nós achamos que é o nosso bebê a nossa visão não é? Por isso é que esta parte da gestão emocional juntamente com as ferramentas estratégicas é fundamental porque as ferramentas estratégicas sem nós conseguirmos isto é um dos modelos de crescimento da árvore árvore mas é manopaxista portanto o que é que nós estamos a ver de padrão em todos os estrangulamentos são emoções humanas e é a nossa dificuldade de desapego em determinados pontos do crescimento faz sentido? depois aqui vamos voltar a ter tivemos uma crise de autonomia e agora temos uma crise de controle e esta parte será quando nós mesmos nós e temos já uma estrutura com uma dimensão aceitável nós conseguimos perceber e aceitar que não temos que validar tudo isso é que é do carácter que tem que passar tudo pelos nossos olhinhos porque não há horas suficientes no dia não há capacidade de foco não há capacidade de performance portanto aqui esta crise de controle é quando conseguimos passar este desapego para uma parte de coordenação em que é hands off ok o princípio é knows him hands off não estar sempre a tentar estrangular as pessoas no seu processo de trabalho e conseguir descentralizar e aqui já implica uma fase de crescimento imagina quando nós queremos crescer não podemos ter tudo hipercentralizado num sítio não é? há modelos de criação de novos polos eventualmente novas linhas de produtos novas linhas de produção descentralização geográfica pode haver internacionalização e não é uma pessoa que vai estar a fazer a supervisão sobre isto nós temos que ter pessoas da nossa confiança que possam fazer e isto a hierarquia começa a disseminar-se e aqui podem ser modelos ainda que nos fogem mais do poder como por exemplo o franchising é criar modelos de negócio que possam ser vendidos como tal e republicados mecanicamente em qualquer parte do mundo ou mais ou menos algumas adaptações à realidade cultural à realidade de cada sítio mas que imagina o McDonald's há por todo o mundo praticamente tirando agora mas está por toda a parte o modelo está a desenhar dessa forma e não existe uma gestão central só que qualquer um de nós pode frangir a um McDonald's certo? portanto há um modelo que nós pegamos tipo Amazon e implementamos tal qual como é e eles apoiam nesse processo todo nós também podemos fazer isso se o nosso modelo de negócio for escalável o suficiente a questão é nós também temos qual é o nosso potencial de crescimento isto é para vocês o que é que é o vosso potencial de crescimento é os vossos atuais clientes consumiram mais daquilo que vocês produzem serviços ou produtos e tentar juntar essa essa dimensão dependendo do que vocês produzem ou é expandirem para novos mercados para novos clientes ou criarem diversificarem aquilo que é a vossa linha de oferta e chegarem a novos nichos portanto têm que perceber como é que vocês podem crescer a questão é muitas vezes nós queremos crescer quando ainda não chegamos aos mínimos olímpicos da sustentabilidade e isso é muito difícil imagina aquela malta que se atira para fora de pé e de repente tem um boostzinho no sucesso da marca na produção e que tentado sei que pode abrir-se essas 600 lojas e seja de que forma for pode-se endividar para implementar fazer este investimento e de repente é um fail gigante não podemos abrir 60 lojas à balda sem saber exatamente qual é a capacidade de absorção de uma cama faz sentido? queria saber um bocadinho do vosso lado quais são os tipos de produtos ou outros o tipo de serviços que vocês oferecem se é hiper tailor made se é muito direcionado são coisas muito exclusivas ou se a vossa produção é mais generalizada é mais mainstream querem-me ajudar? sim? entretanto terminamos esta parte mais um bocadinho hoje vamos fazer um exercício em conjunto eu gostava também de perceber e eu acho que isso pode lá para casa também se quiserem colocar algumas questões ou ter aqui uma dimensão de participação também com aquilo que é o vosso modelo de negócio que vocês fazem para percebermos um bocadinho também quais são as vossas dificuldades neste crescimento querem ajudar? então eu sou ilustrador ok eu quase muito sempre comecei o ativo da gestação e basicamente na ilustração com o vende é eu costumo dizer um pouco na brincadeira o vende ilustrações são impressas em t-shirts ok pronto e pronto o meu modelo de negócio por enquanto é baseado nos mercados em Lisboa ok e pronto e cheguei àquele ponto da capacidade de produção espaço e agora eu gostava de dar um outro salto para ou ter produtos em loja ou ter a minha loja para não ficar só dependente dos mercados e das feiras porque pronto já está naquele ponto já começa a ser muito arriscado só com um modelo de negócio sim só os mercados de repente se lembra de poder os mercados em Lisboa e uma loja online pois isto é o problema dos artistas os que não por causa da copa dos direitos se não é preciso do lugar a que eu não tenho muito mas é eventualmente tem menos risco pelo menos pagar uma renda sim sim não tem menos risco e pode chegar a muito mais pessoas uma loja física está circunscrita aquilo que é o tráfego o transiúm que passa ao pé sim uma loja online pode escalar até a escala máxima caso consiga desta e aqui a questão eu já experimentei e eu pelas as minhas que eu esqueci de apessoar nenhuma é complicado para mim e então para prestar um mau serviço é complicado ou outsourcing não é preciso contratar uma pessoa a tempo inteiro eu acho que o grande impacto de uma startup são as primeiras contratações os contratos de trabalho aqueles que doem mesmo ter uma pessoa a nosso cara a ansiedade é ter a vida de uma pessoa de uma família ou 10 ou 30 ou nóspedes aí é escalar a um outro nível ok portanto há possibilidade de outsourcing para a produção de uma loja online mas aí é a fase inicial investimento marketing e vendas marketing e vendas marketing e vendas marketing isso é absolutamente fundamental agora na verdade acaba por ser mais fácil com as redes sociais apesar de ser um chá que tem mas é melhor do que eram os modelos tradicionais de publicidade anteriormente portanto toda a gente pode ter acesso mas produzir conteúdos dá trabalho e fazer publicidade online dá trabalho e fazer tracking de KPIs online dá trabalho e Deus está na campanha dá trabalho por isso é que há empresas que só fazem isso que dá trabalho mas é a única forma de conseguirmos escalar é precisamente que chegámos chegámos à parede não é? chegámos a esta parede e vamos ter que abrir novos caminhos porque senão vamos continuar só no faz evento faz evento a uma escala pequenina que é a nossa capacidade porque imagino que se existirem três mercados em simultâneo só consegue estar num portanto estamos a perder o nosso custo de oportunidade está a acontecer naquele naquela dimensão online as compras podem acontecer em qualquer sítio do mundo a qualquer hora do dia nós o mundo só tem que saber que nós existimos portanto muitas vezes por isso é que quando eu vos disse no início que ser empreendedor é muito mais do que fazermos a nossa arte seja ela qual for e existem muitas outras dimensões do negócio que tem que acontecer para que nós possamos sobreviver é fundamental perceber que vamos precisar de ajuda e hipercentralizar é um estrangulamento muito difícil enquanto não conseguimos ultrapassar esta barreira dificilmente conseguimos sair deste primeiro muro pode Ana e no caso não haver dinheiro para contratar é possível fazer tal parceria não é? por exemplo fazer vendas ou fazer um termos sócios não é? para aquelas pessoas que acreditaram em nós podem ser essas ou outras não é? e essa é a parte do ownership das pessoas que estão pelo amor à camisola que acreditam no projeto e porque podem ajudar nesta dimensão por isso é que muitas vezes dentro das próprias comunidades de empreendedorismo acontecem muitas sinergias que ajudam os próprios empreendedores a ter alternativas mais acessíveis para serviços que nós precisamos em determinados momentos e que ainda não temos esta viabilidade esta disponibilidade para poder pagá-los ao preço real e a questão é que lá está é como tudo há a possibilidade de fazer um site a curso de zé temos é que ter a disponibilidade isto é a questão da disciplina em relação a um empreendedor isto é a diferença entre a fantasia de o que é que vai acontecer e o choque da realidade e muitas vezes vamos ter que aprender coisas que nós não queríamos não queremos nem aprender nem fazer mas temos não só que aprender como fazer durante muito tempo portanto todo o tempo contrariados mas isto é o que vai representar a sobrevivência da nossa visão e do nosso sonho ou não e isto é importante perceber que não vão ser unicórnios e flores e brilhos e magia é duro mas é grande importante claro principalmente quando começamos estamos a ver que as nossas ideias e os nossos projetos podem crescer e que são respeitados e que são reconhecidos mas normalmente não acontece do dia para a noite e o mais importante para de facto terem este reconhecimento é ter invisibilidade se nós estivermos enfiados num buraco como é que nós queremos que alguém em algum ponto do mundo sabe que a gente existe não dá se não temos visibilidade se o mundo não nos vê se não conhece o nosso trabalho não podemos ser reconhecidos por uma coisa que o público não conhece faz sentido? Olá Olá eu sou a Sara tenho uma marca de acessórios de moda e sábias são aulas que temos de transformar de acordo com o que transportamos neste momento cuidado em termos de crescimento do já tive algumas pessoas que foram trabalhando comigo ao longo dos anos em que este começo é o projeto e uma das minhas maiores dificuldades neste momento é tentar traçar o perfil ideal da pessoa que me pudesse ajudar porque de uma perspectiva financeira aquilo que seria mais fácil e mais vantajoso para uma pessoa criadora como todos os que aqui estão seria contratar alguém que tiver mensagem profissional tendo em conta esta perspectiva para fazer a lateral em estrada institucional que provavelmente essa pessoa que vai aprender melhor comigo é fazer um bocadinho em tudo que eu passo mas provavelmente não é essa pessoa que eu quis sempre nos dar porque vamos saber pôr-nos a nível de conhecimento de competência é sempre bom ter ideias e é sempre o motivo mas então para mim o que me custa é como é que eu consigo contratar uma pessoa a quem eu não vou conseguir encomendar bem o serviço que eu quero porque eu nem sequer sei explicar bem o que é que eu quero ou seja se eu contratasse alguém de marketing porque eu sei que preciso eu não sei explicar o que é que é o dia a dia dessa pessoa ou se eu contratasse alguém de gestão eu não sabia explicar então para mim aquilo que mais a maior dificuldade que eu tenho agora é tentar perceber isto que tipo de pessoa é que eu preciso eu imagino que é alguém de marketing o grande problema dos estágios quando não existe o know-how da parte das pessoas depende muito também da autonomia ou não mexer mais na cama é mais fácil vocês levantarem-se lá está esta é o a crise a questão da crise da liderança em que queremos dizer o passo a passo tal e qual quando é que tu podes respirar é quando eu disser está bem porque isto não é nós não temos que explicar competências que nós não sabemos eu não vou explicar ao meu contabilista como é que eu quero que ele me explique como é que eu posso viver sem ter que olhar para aquilo portanto nós temos que perceber que as pessoas têm que são pessoas com especialidade são pessoas formadas são pessoas que sabem daquela dimensão daquela das suas competências nós não vamos ter que explicar o trabalho delas há mais vezes às nove faz isto e depois às nove e cinco isto e às nove e dez isto aquilo que nós temos que perceber é como é que esta pessoa e isso é que temos que perceber inclusivamente nas entrevistas como é que esta pessoa nos pode ajudar também se existe esta vontade também de acrescentar a um projeto eventualmente há quem saiba o funcionamento de uma startup e percebe que não está circunscrito àquilo que é a sua especialidade nós somos um bocadinho de pau para toda a obra até porque se não há mais é o que há mas eu acho que cada vez mais existe uma ideia clara de que empreendedorismo é isto que quem vem de marketing não vai fazer exclusivamente aquilo que aprendeu na faculdade e que vai ter de desenvolver novas valências e que nos pode ajudar de outras maneiras o objetivo é que quem entra traga também o seu know-how e esta capacidade de que seja flexível e isto e isto tem que se perceber eu sei que é difícil numa entrevista de uma hora ou de uma hora e pouco ou de meia hora perceber isto numa pessoa mas aquelas pessoas que são super resourceful e que de repente fazem magia há malta que é parente do MacGyver de certeza absoluta é verdade e que tem capacidade de cenas absolutamente incríveis e a vida é um bocadinho assim eu acho que já não vivemos muito naquela ideia de hiperspecializações e somos todos um bocadinho mais generalistas sem ser em especialidades em coisas muito específicas de investigação ou dimensões clínicas nós temos que ser um bocadinho generalistas porque senão andamos blindsided pela vida o problema do estágio profissional é que pode haver pessoas que e toda a gente tem que começar por algum lado só que o custo de oportunidade de um empreendedor ou de uma microempresa ou de uma startup é mais elevado do que uma grande empresa porque tem várias pessoas que podem ensinar e já há processos que estão implementados e as pessoas conseguem integrar com maior facilidade se é uma pessoa e isto nada contra porque eventualmente nós também que tem muitas dúvidas que tem muito baixa autoestima que tem muito medo de se espalhar e que não tem esta capacidade mais aventureira que tem que ser tem que haver coragem para ser empreendedor não é? temos que nós vamos ter que testar e muitas vezes nós vamos ser empurrados para o limite do nosso conhecimento e ao limite da nossa competência e vamos ter que aprender coisas novas on the job às vezes temos que aprender coisas novas à frente de um cliente e ele não está a perceber ou ainda esperemos nós portanto o processo é um processo em constante desenvolvimento e na minha opinião é sempre mais importante ter alguém tenha competências alternativas às nossas porque depois podemos desenvolver em conjunto essa pessoa aprende contigo e tu aprendes com ela naturalmente mas acho que mais do que gestão são os três cargos que surgirias ou dois o marketing o marketing e vendas um empreendedor que fazemos três clientes como é o caso o marketing e vendas para sair para sair da base para nós podermos sair e conseguir escalar a dimensão da viabilidade o que é que temos que fazer? vender temos que vender temos que ser vistos temos que vender temos que ser vistos temos que vender portanto malta marketing e comunicação normalmente são dimensões que acabam por fazer este overlap e que tem algum traquejo e jogo de cintura é das coisas mais importantes para uma startup para conseguir criar um posicionamento criar a nossa voz sermos vistos e esse é o ponto zero ainda não há mais nada para gerir ainda não há são duas pessoas ainda não há bem nada para gerir é quando começamos a ser mais é que existe esta necessidade precisamente de liderança há o outro lado de eventualmente poder ser também uma pessoa mais a proporcionalizar coisas de diarias sim operações sim há uma série de coisas que roubam muito tempo por exemplo às vezes põe em questão também a questão de tomar o fim já falei já falei isso com algumas pessoas que é como nós somos a pessoa que inventou ou criou somos criadores dos produtos também temos todos os argumentos de venda então às vezes se calhar somos melhores vendedores do nosso projeto do que outra pessoa que nós contratemos então não sei se lá está é como lá está pode ser a nossa ansiedade dizer ah eu vendo super bem depois chega um maquinão de vendas mas como é como é que tu fizeste isto como é que tu sabes isto existem protocolos existe um know-how por trás nós achamos que nós somos seres muito palavrosos então andamos ali à volta e muitas vezes perdemos perdemos naquilo que queremos vender ou no pitch que estamos a dar ou na forma que estamos a apresentar os nossos produtos perdemos nessa dimensão quem quer comprar não quer saber nada disso não quer a maior parte das vezes quem está a comprar está a comprar não um produto mas uma experiência um estilo de vida acho que um exemplo que é que é fácil de perceber temos o Cristiano Ronaldo a fazer anúncios ao shampoo para a caspa ok em grandes carros quem vai comprar o mundo não interessa a marca que for não é propriamente pelas features do shampoo é porque se o Cristiano Ronaldo usa ele se calhar pode chegar perto daquilo que é a vida dele se usar é este o racional estamos a falar mecânicas do cérebro humano naquilo que é o processo de compra e a arquitetura da escolha e muitas vezes aquilo que nos dá mais trabalho e aquilo que é mais importante no nosso trabalho não é um elemento decisivo para o cliente e nós não conseguimos perceber isso já se viram isso que aquilo que se calhar que é mais importante para nós naquilo que estamos a produzir nos nossos produtos nos nossos serviços na nossa arte e quanto mais artístico o trabalho é mais nós temos essa tendência pelo emocional no tempo e a questão é que nós não sabemos o que é que a outra pessoa daquele lado está a priorizar eu com a minha experiência uma coisa que eu noto às vezes é dois tipos de clientes diferentes que é aquele simplesmente que é uma recordação naquele que só valoriza o trabalho quando percebe que fui e o que fiz ok não, mas isso é isso é isso é é o reconhecimento porque quando com net-shirts pensam que é é uma coisa industrial e quando eu explico não sou eu que faço o design até já no Portugal é acontecer alguém comprar uma t-shirt que é para oferecer e pedir para ter alguma fotografia que é para poder dizer olha me conheci de ilustrador a pessoa que desenhou isto e acho piada essa essa valorização porque é valorização da proveniência exatamente que é uma dimensão de exclusividade geralmente as pessoas não têm essa oportunidade de eu não sou bom vendedor eu facilmente encontro as pessoas que veem a minha mulher por exemplo veem o meu produto melhor do que eu mas pronto a minha timidez isso é válido não temos que ultrapassar os nossos os nossos limites por isso é que temos que criar condições para poder ter alguém que possa fazer esse trabalho por nós para não nos empurrar para lá dos nossos limites o que acontece muitas vezes é que nós deixamos de fazer o trabalho fundamental para fazer trabalho de sobrevivência se calhar de forma muito deficitária muito vulnerável muito mal feita que não dá na verdade o valor que o nosso trabalho tem e perdemos perdemos uma quantidade absurda de tempo em operações em lá está em vendas com muita dificuldade às vezes com vergonha e às vezes com aquela quando nós definimos o pricing o preço das nossas coisas muitas vezes é muita medo tentativa e erro pensamos o que é que as pessoas vão pensar e as pessoas vão achar que este valor não é ajustado e isso todo esse processo nos causa ansiedade verdade ou não? e porque há há perguntas lá de casa verdade o que acontece é que podemos estar a demigrir o nosso negócio nas duas pontas ou porque é demasiado barato e desvalorizam porque é demasiado barato e há uma perspetiva de mercado em que é uma coisa que tem pouco interesse porque é muito barata portanto é muito acessível qualquer pessoa pode ter ou então ainda não ter o reconhecimento necessário e ser demasiado cara e não tem qualquer absorção no mercado mesmo que valha ainda mais do que aquilo faz sentido temos uma questão que se prende com a contratação das pessoas da Silvia Olivensa que está a assistir em casa e eu vou ler sinto um problema muito parecido com o da Sara sei agora que o que precisa é um operation manager e customer client contudo não sei entre parentes não sabia como anunciar o assunto salário e apesar de procurar ajuda durou muito tempo a chegar a um lado e ainda não cheguei neste momento estou estou a fazer entrevistas sozinha e contratei uma advogada para ajudar no contrato pois a minha contabilista diz que não é sua especialidade no meu caso é algo urgente apesar de se arrastar há mais de um ano e tenho bloqueado todos os processos dentro da empresa processos criativos produtos novos que iam sendo lançados e muito diferenciados tiveram que ser pausados pois eu não tenho tempo para os fazer está claramente dedicada a encontrar uma equipa obrigada eu não percebi exatamente qual é a pergunta não sei se foi mais uma exposição de um ponto de encontro com a situação da Sara operações é uma coisa ter uma pessoa que põe operações é extraordinário eu não sei quando se faz um enoço estou a operações sim operation manager e operações em operações cabe quase tudo sim e há uma outra tarefas mesmo tarefas práticas sim tarefas práticas exato depois o silencio é preciso levar só uma coisa operações é tudo que garante a sustentabilidade do projeto sim e o apoio ao cliente também o apoio ao cliente é muito importante principalmente no pré e no pós-venda quando existe esta necessidade de falhar aí é a forma como a nossa marca é percebida e percepcionada e muitas vezes perdemos muito tempo não só nas operações como neste apoio ao cliente que muitas vezes nem sequer temos o perfil para fazer e depois já ficamos completamente estenuados e às vezes não falamos da melhor forma porque o que acontece e que sentimos muitas vezes é que há clientes que são muito complicados é verdade são pessoas e muitas vezes o que acontece é que não se dá ao trabalho de ler uma linha e fazem perguntas sobre coisas evidentes acontece com frequência ser anunciado um evento por exemplo como este que diz o nome quem é orador onde é quando pronto é isto não tem mais informação é tudo claro e as pessoas perguntam quando é que é e a que horas e a onde milhares de vezes está ali é só olhar é só ver é que não são perguntas sobre coisas que não estão ali e eu acho que isto é este é um problema com a gestão da tensão nós somos tão bombardeados com a informação o tempo todo que nós não vemos a maior parte andamos meio zombificados por isso é que nós precisamos temos de ajuda em marketing em publicidade e na parte das vendas porque nós temos que nos destacar de todos os outros nós temos que entrar pelos olhinhos das pessoas e de repente acende-se uma luz e estou-se vendo ah era mesmo isto que eu precisava mas temos que nos destacar num oceano gigantesco de uma alta que está a competir nos mesmos mercados que nós a não ser que aquilo que a gente faça seja realmente completamente diferente e não exista de todo eventualmente nós todos estamos a competir eventualmente em mercados maduros em que há malta que se pode distinguir pelo preço porque tem uma escala completamente diferente da nossa verdade ou não pela velocidade a que consegue entregar pela qualidade do user experience pela qualidade do apoio ao cliente portanto nós temos que perceber onde é que nos podemos diferenciar e quem quem é que é fundamental para nos ajudar nesse processo claro que eventualmente não vamos ter a mesma experiência do que uma multinacional mas também nos diz o meta a meta não sei tem um apoio ao cliente que foi feito uma batata que é horrível mas não precisam são gigantes é horrível o apoio ao cliente portanto a questão é que nós temos que nos diferenciar pelo a qualidade do serviço que oferecemos e quando mais pequenos somos mais o cliente espera ser apaparicado e ser dado colinho é verdade e isso às vezes também é perigoso e doloroso e doloroso bastante doloroso e bastante doloroso porque deixámos de ser consomos sim e passámos a ser babysitas portanto ter alguém que nos possa ajudar nessa parte se o grande problema for vendas marketing comunicação e vendas se o nosso problema for de visibilidade marketing e comunicação eventualmente nos poderá ajudar a concessoria de imprensa também se o nosso problema é que estamos debaixo de água com operações e temos muitas coisas para fazer e já não temos mão para tudo e aqui estamos realmente em processo de escalada portanto já não conseguimos dar a resposta à demanda precisamos de pessoas que nos tirem o peso das operações em que nós tínhamos esta capacidade de delegar sem estar sempre em cima delas como vampiros mas também não podemos largar as nossas pessoas aos leões ok autonomizar não é tipo olha agora faço o que quiseres bom dia goçado não temos que apoiar estas pessoas no processo de aprendizagem e nas boas que elas também têm e este é o papel da liderança mais do que o management faz sentido? Obrigada Querem partilhar mais alguma coisa? A Silvia era só uma partilha era só uma partilha eu agora estava aqui a tentar um tempo Obrigada Silvia Eu sou Irene Marques sou a diretora diretora e senhora da Casa de Papir que é uma agência de comunicação estratégia de um e está a ser já já sabe não é? estou a adorar o seu amigo estamos sempre a aprender de uma aula nós somos uma equipe pequena somos três a Fran é a designer e tem ela que e a senhora vamos ver vamos aprender alguma coisa e cá estamos nós trabalhamos essencialmente grupos hotéis e restalação e parte de moda porque temos uma especialização que é a palavra no Divine então podemos para Marcos Parabéns e pronto viemos aqui estamos ali daquela fase em que é preciso alguém das operações de fato agora com o volume de clientes que temos eu já não consigo dar uma operação e empinhar e é isso obrigada entretanto nós aqui em sala vamos fazer um exercício em conjunto malta lá de casa pronto o nosso caminho ficou por aqui podem ficar a ter podem vir a correr podem chegar ainda há tempo e vamos fazer um exercício prático em conjunto vamos mergulhar na verdade naquilo na percepção daquilo que é o mergulho que temos que ter na nossa realidade de cada um dos vossos projetos mas fundamentalmente perceber aquilo o princípio de Pareto foi na verdade verificado pelo economista italiano Alfredo Pareto que percebeu que 20% neste caso que só 20% das vagens é que tinham 80% das ervilhas e este rácio é verdade para a maior parte do nosso esforço nós sabemos que só 20% do nosso esforço é que faz 80% das nossas vendas só 20% do nosso esforço é que faz o crescimento da nossa empresa o resto são business as usual eventualmente e aqui esta é uma realidade global só 20% da população mundial é que possui 80% da riqueza de todo o mundo e este rácio é verdade eventualmente para quase todas as coisas e porque eu quero trazer esta ideia para vocês é percebam onde é que investem o vosso foco a vossa atenção a vossa energia e o vosso tempo porque muitas vezes o que acontece é que estamos em movimento e não estamos em ação estamos sempre ocupados e romantizamos esta fúria de estar sempre ocupados mas estamos ocupados em tarefas o primeiro que são mais fáceis e que têm pouco retorno mas são menos arriscadas e fazem com que o nosso potencial de falhar seja menor o facto de estarmos sempre ocupados com coisas de sumenos está a ser um atraso na nossa evolução está a fazer sentido? e portanto percebam bem o que é que acrescenta ao vosso negócio e priorizem estes 20% que são cruciais na altura de delegar seja aquilo que possa ficar sob o vosso controle e o resto que possam disseminar ok? sim, sim obrigada a todos até breve tchau 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 A CIDADE NO BRASIL